Fala galera do meu canal, beleza com vocês? Sou eu, Esquiva Falcão Passando aqui rapidinho pra avisar vocês Que sai um vídeo novo lá no meu outro canal Esquiva Falcão, que outro canal? Tá? Galera Eu criei outro canal porque esse canal Está com problema, vou deixar o link Aqui embaixo, outro canal está batendo Já está quase batendo 3 mil seguidores Todo vídeo meu É lá, tá? Só isso que eu fiz agora aqui Pra avisar vocês que esse canal Dá problema, beleza? E eu quero avisar Também que sai um vídeo novo lá O vídeo é sobre a luta do Canelo Minha opinião, tá ligado? Sobre também o próximo adversário dele Está muito legal o vídeo, está muito bacana Vários conteúdos importantes pra vocês Se gostam de boxe E avisar também que Terça-feira eu estarei no Danilo Gentili No The Noite, valeu? Tamo junto galera Vai lá se inscrever no canal, compartilha, se inscreve Faz o que você quiser lá, tá ligado? Tá liberado, valeu? Tamo junto É nóis